Olá, como eu sou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook da Multirio. Você que está acostumado com a gente no programa ao vivo, com a interatividade, hoje, excepcionalmente, o Hashtag Educa está sendo gravado, mas o assunto de hoje é importantíssimo, é atual, não se restringe só à efeméride, à data comemorativa, festiva, para a gente celebrar e também rememorar, reviver uma questão importante para a sociedade. O Hashtag Educa hoje vai falar sobre consciência negra e eu chamo a atenção para você do seguinte, você já se deu conta da influência negra e da importância dela na cultura mundial? E que essa influência está muito, mas muito além do que pontualmente, ali, enfim, restrita à questão da gastronomia, por exemplo, de uma comida típica, ou da religião, ou de uma manifestação popular, por exemplo, como capoeira ou qualquer outra festa popular. Você já percebeu que a influência negra vai muito além disso em toda a sociedade mundial? Somos resultados também do olhar negro, dos seus conhecimentos compartilhados há séculos e de como nos relacionamos. Nossos valores, nossos comportamentos e posturas também são negros. E todos esses aspectos ecoam com força hoje no teatro. Nos últimos anos, uma geração de grupos, autores, diretores, produtores, técnicos e empreendedores culturais negros têm revolucionado a visão, os conceitos e, principalmente, a participação negra na sociedade. Para conversar conosco sobre esse tema, o Hashtag Educa traz com muito orgulho, com carinho, porque é um desses, quando eu digo atores, não estou falando só da profissão de dramaturgia. Eu estou falando de agente, modificador de um comportamento. A gente traz hoje o ator, produtor, diretor, professor de teatro e fundador do Coletivo Preto, Dreyson Menezes. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Dreyson. E Renata Lilia Feitosa, professora de artes cênicas e de sala de leitura da Escola Municipal Dorcelina Gomes da Costa, que também faz um trabalho incrível de teatro na escola, teatro do oprimido, e que tem um trabalho fantástico sobre consciência negra. O tema de hoje é esse. Você já sabe, você encontra postagens nossas aprofundando o tema do Hashtag no Facebook e também no portal da Multirio. Por isso, não deixe de passar lá e conferir mais conteúdo sobre esse tema. Muito obrigada aos dois por aceitarem o convite e virem ao Hashtag Educa. Hoje eu acho, Dreyson, que a gente vive um momento único. Eu tenho 43 anos e eu acho que eu nunca vi o que a gente tem visto hoje nos palcos cariocas. A gente tem teatros com produções feitas por profissionais negros, com uma plateia majoritariamente negra, ou seja, é o negro produzindo e é o negro assistindo, participando, interagindo com a arte de uma forma fantástica. Casas lotadas, teatros com fila dando volta no quarteirão. Eu acredito que não tenha sido fácil chegar nesse resultado e nem sei se esse resultado é onde vocês gostariam de ter chegado. Eu queria que você falasse para a gente isso, como foi chegar nessa situação que eu acho que é vitoriosa e muito feliz. A gente não teria chegado onde a gente chegou, no patamar que a gente está, que a gente se encontra agora, se não fossem todos os movimentos sociais e políticos que vieram antes da gente, mesmo no teatro. A gente não pode falar de cena teatral negra sem falar do TEM, sem falar da Companhia dos Comuns, sem falar de outros festivais e encontros de teatro negro que já aconteceram antes desse momento. Eu acho que o que a gente tem de diferente é a proporção. E eu acho que essa proporção vem muito da forma como a gente tem se organizado. E o que tem de mais diferente desse momento, com o momento que os comuns estavam lotando os teatros e também era um boom no teatro carioca e no Brasil, é a internet. E essa interatividade que a gente tem, essa facilidade que a gente tem na comunicação e de se entender como parceiros. Hoje a gente não pensa uma companhia em detrimento de outra. A gente pensa em companhias interagindo, trocando saberes, trocando atores, trocando produtores, trocando informações e se articulando. Eu acho que isso que está fazendo esse movimento, da forma como ele está agora. E também por conta dos movimentos sociais e políticos que vão para além do teatro. A gente tem um crescimento da nossa consciência como povo negro, como povo negro em diáspora, como povo que precisa se unir e que precisa se ver. E esse movimento no teatro de criação, de produção e criação de novas narrativas vem muito da necessidade também. Eu como ator, se eu não sou chamado para um personagem de protagonismo, para um personagem de destaque, eu crio o meu personagem de destaque. Eu faço parte do Coletivo Preto, uma companhia jovem. A gente não fez dois anos ainda de companhia e a gente já tem três espetáculos no nosso repertório. A gente já tem outras ações, a gente criou um ciclo de leituras dramatizadas. A gente criou uma oficina, na qual eu sou professor, dando formação para jovens atores negros também, instrumentalizando eles para que eles tenham um nível bom de competitividade no mercado de trabalho, porque a gente sabe que o mercado de trabalho para ator é muito competitivo, para ator negro mais ainda, porque o espaço é muito limitado. e uma das nossas principais bandeiras é criar o espaço que a gente queria ter. Se não nos é dado espaço, a gente cria esse espaço. A gente cria um espetáculo, desde a produção, a dramaturgia, a atuação, e dá esse espaço para a gente, na nossa companhia, e para outros atores e profissionais negros. Eu acho que você tocou num ponto crucial que faz a diferença nisso tudo. Você falou, já que não nos é dado, nós criamos esse espaço. E a arte, ela tem esse poder mesmo criativo, um poder de dar vida. Você acredita que essa colaboração que você falou, que é todo um processo que ele é coletivo, que ele é colaborativo, você acredita que esse é um momento extremamente fecundo para uma mudança mesmo de atitude, de comportamento na sociedade, não só de quem consome arte, não. Estou falando de quem mora... Vou dar um exemplo aqui, gente. Você que acompanha o Hashtag Educa, a gente está em rede nacional, que é de outros estados, enfim. Mas isso está muito forte no Rio de Janeiro. Então, eu, branca, carioca, eu tenho uma mudança de postura a partir do momento que você dá vida a essa visibilidade. Você acha que a gente está num momento fecundo? Que isso é um divisor de águas, por exemplo? Eu acho, eu acho, com certeza, sim. E é, como eu falei anteriormente, é um fruto de um movimento social e político que já vem acontecendo há um tempo. E a sociedade, ela se move como um todo, uma vez que nós somos 54% da população. Sim. Então, se eu tenho um teatro, é importante ressaltar, a cena teatral carioca, de modo geral, está em baixa. As salas de teatro estão vazias, as produções têm dificuldade de trazer público, têm dificuldade de conseguir aporte financeiro por uma série de questões políticas. É, a gente vive um momento de crise, né? Sim. Financeira na cultura, principalmente. E, em contraponto, o teatro negro está em alta, de público, principalmente. Muitas produções são feitas com o dinheiro do próprio bolso, dos produtores e dos grupos. É importante ressaltar isso, porque a gente fala desse sucesso de plateia e nem sempre isso necessariamente está enchendo os bolsos dos artistas. Mas é importante a gente valorizar, sim, esse estrondoso crescimento de público no teatro negro e ressaltar que isso vem de uma necessidade de se ver representado. A gente vê esse contraponto do teatro não negro para o teatro negro como o que vai fazer a pessoa sair de casa? O que vai fazer a pessoa deixar de gastar o seu dinheiro? Que está todo mundo segurando o bolso, com dó de botar a mão no bolso. O que vai fazer a pessoa deixar de gastar com uma outra coisa para gastar com o teatro, para investir em cultura? É porque agora a gente tem muitas possibilidades de espetáculos em lugares diferentes, não só no centro e zona sul. Os teatros consagrados daquele eixo, né? E agora as pessoas saem de casa para se ver e a gente está formando o público. Isso é muito importante ressaltar também. Todos os espetáculos negros, todas as companhias com as quais eu tenho conversado ressaltam isso, que muitas pessoas chegam para falar é a primeira vez que eu venho ao teatro. Então a gente não está pegando um público, a gente está formando um público realmente, sabe? Isso que você está falando, pode complementar. Não, só amarrando com a sua pergunta, que eu acabei não respondendo, uma vez que a gente fala artisticamente sobre um assunto tão importante para a nossa sociedade como a representatividade negra, isso chega para negros e negras, isso chega para pessoas não negras também. E a gente tem essa oportunidade de refletir a respeito disso artisticamente. O espetáculo do coletivo chamado Será que vai chover? fala sobre uma mulher que se encontra nessa problemática sobre acabar de se perceber negra, se entender socialmente como uma mulher negra. Ela deixa de se relacionar com um jovem branco e passa a se relacionar com um jovem negro. E dentro dessas diferenças, ela começa a se perceber negra de uma outra forma. Não que ela negasse o fato de ser negra, mas entender isso socialmente e como isso implica culturalmente e socialmente. Ao colocar essa mulher refletindo sobre isso, a gente coloca as mulheres que vão assistir refletindo sobre isso. Não só as mulheres negras, mas também as mulheres brancas, as mulheres não negras. E a arte é isso, a arte possibilita você refletir, você se colocar em questão. É importante isso que ele está falando, porque ele citou o TEM, que era o teatro experimental negro, que surge no Rio de Janeiro, na década de 40, do século passado. Adoro essa história do século passado, porque eu ainda me sinto em 1900 e alguma coisa. Está tão perto ainda, mas já estamos no século 21, do século 20, da década de 40. E que uma das coisas, uma das propostas desse teatro experimental negro é valorizar o negro passando pela educação. O que ele fala sobre se reconhecer negro tem a ver com a pergunta que eu vou falar para você agora. Você dá aula, Renata, numa escola dentro da Cidade de Deus, cuja a participação dos seus alunos também é majoritariamente negra. A gente tem pontualmente questões no ensino público da população não se reconhecer negra. Isso acontece na sua escola? Como que você lida com isso através do teatro? O nosso processo de trabalho surgiu a partir de um tema gerador de alunos, a partir de uma contação de história de Lampião e Lancelotti e de Fernando Villela, se reconhecer como herói sendo bandido. Quem seria Lampião? Quem seria Lancelotti na Cidade de Deus? E aí veio de uma fala de aluno de dizer assim, professor, é mais fácil ser bandido, porque eu vou ter laje, vou ter dinheiro, vou ter mulher na hora que eu quiser. Aí um ou outro colega disse assim, mas tu não vai poder usufruir disso, que existe só dois caminhos, ou você fica preso ou você está morto. E outras falas de não reconhecimento de identidade como negro. E a partir daí, eu partilhei esse processo de trabalho no início do ano com os nossos colegas, porque o teatro, na verdade, ele se dá na nossa escola no processo interdisciplinar. Você tem um trabalho com o teatro do oprimido, você traz essas questões sociais também para o teatro. Até porque o teatro do oprimido, ele foi criado por Augusto Boal, que é uma das bases teóricas, junto com Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, onde se pensa um espaço de fala, de visibilidade, de discussões e reflexões, e potencializar o que o sujeito tem de melhor. E aí, alguns alunos não se reconhecendo como negros e outros se reconhecendo como um espaço de ser mais fácil, ser bandido, precisávamos de um trabalho de identidade, de valorização. Eu, como mulher branca, nordestina, como desenvolver esse trabalho na escola onde a temática é negro? Então, hoje eu estou aqui falando num lugar de professora, de pesquisadora, de estudiosa, e acionei vários artistas que estavam em cartazes na rede cultural do Rio de Janeiro e aí eles se prontificaram a fazer uma semana de valorização da cultura negra. Nós tivemos espetáculos com Adriana Rolim, com Elmir, tivemos espetáculos com... Teve um dia nessa semana que foi rompido, o pessoal do CDD em cena e tudo por conta da violência. Então, assim, tivemos oficinas de capoeira e tudo. Então, assim, esse processo vem desenrolando por uma necessidade de reconhecimento e de identidade, porque está num espaço em que a cidade de Deus ficou conhecida a partir de um filme, né? De Meiras. Onde quase todos os atores eram negros, né? E a gente tem que sempre ressaltar também quando a gente fala de identidade, de que tipo de identidade, de representatividade, né? A gente está falando. Porque nas grandes mídias você vai sempre ver o negro em lugares... Como bandido. Bandido ou subalternos. Sempre a serviço. Ou quando tem um destaque é um amigo ou uma amiga do protagonista que não tem vida, não tem família, não tem objetivo de vida. Ele orbita no protagonista. Ele orbita em torno do protagonista. Então, quando a gente fala que a gente cria espaço, os espaços que a gente não tem, a gente não fala só de espaço num sentido de visibilidade, mas que tipo de personagens a gente quer contar, que a gente quer apresentar, que tipos de histórias a gente quer contar, né? Até hoje, na escola, desculpe, a gente aprende que... sobre negros escravos. Isso. E a gente acostuma a palavra escravo como condição única e naturalizada. Essa necessidade de romper isso através de uma arte e de artistas e de várias... das artes cênicas da dança, da capoeira e tudo, que venham como uma figura de representatividade. Para o aluno se ver, olha, eu posso ser ator, eu posso ser cantor, eu posso ser dançarino. A arte refletir esse espaço de diálogo de uma questão tão pertinente, que é o racismo. E para além de colocar, de dar essa possibilidade do aluno que vê ser artista, mas também a arte coloca o negro, pode colocar o negro no lugar de uma pessoa rica, bem-sucedida, um advogado, um engenheiro, só de ver o negro como protagonista, como um... tendo um lugar de destaque, o jovem negro que assiste uma obra de arte que tem esse... esse viés, já se vê possível num lugar de destaque. Era isso que eu queria falar com vocês, já te cortando um pouquinho, e a gente vai voltar para a questão da escola. Mas antes, eu vou pedir para a direção do programa soltar um trechinho, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora. soltar um trechinho da produção que a Multirio faz com os alunos que participam da orquestra de Venil Carioca, enfim, que são alunos da rede que tocam numa orquestra. Eu queria soltar o trechinho do Como é Bom Tocar um Instrumento para a gente ver exatamente essa fala de vocês. Vamos assistir aqui um trechinho. Na verdade, desde pequena, com três, quatro anos, já era muito desenvolta. Quando nós íamos em festa, ela dançava, cantava, pegava microfone e cantava. então eu sabia até por influência dos meus cunhados, que a gente tem vários instrumentos, toca um pagode. Então a galera sempre viveu nesse meio musical. Mas, pai, se você sabe, minha paixão foi depois por música clássica. Isso aí, com certeza. Essa série, ela é emocionante, vale a pena assistir, não é porque a Multirio produziu, mas é porque a gente está falando de almas, de artistas, onde a gente menos espera que são dentro das escolas em realidade diferente. Ela fala uma coisa muito interessante, porque ele está falando que a casa dele é musical e que ouvia pagode, etc e tal. A gente, às vezes, restringe que a música negra obrigatoriamente tem que ser o samba. Sim. Porque vem do samba de roda, vem de toda manifestação de terreiro de tempos atrás da escravatura, mas fica pontual. Negro está restrito ao samba. A gente é estigmatizado o tempo inteiro e empurrado para certas caixinhas em diversos âmbitos. Nos é negada essa pluralidade, muito por falta de representatividade. Se você não vê uma pessoa negra num lugar de destaque dentro da música clássica, por que você vai pensar em ser um músico clássico? Se você não vê como objetivo, se você não vê como possibilidade de sucesso. Isso dificulta, isso atrapalha. Uma vez que você vê uma mulher negra como primeira bailarina de uma companhia de dança, você vê, eu posso ser uma primeira bailarina de uma companhia de dança. são lugares ditos eruditos e de cultura eurocêntrica, branca, mas que tem espaço e esse espaço ele é conquistado muitas vezes através de luta. A gente vai soltar também um trechinho que foi uma descoberta minha para fazer o roteiro do programa e aí eu falei, não é possível que a gente não tenha a composição clássica feita por negros. então eu pesquisei, vamos soltar para a gente ver aqui um trechinho, eu queria que vocês ouvissem um pedacinho. A MENSAI A MENSAI A MENSAI A MENSAI A MENSAI Esse trecho que a gente ouviu é de uma sinfonia em mim menor de 1933, de uma compositora negra americana e ela compunha música clássica. Então, você imagina, você pegar e ouvir, você fala, nossa, será que a gente só tem Bá, Beethoven, todos brancos? E aí, de repente, você tem uma mulher naquela década negra e quando ela escreve para o diretor da Orquestra Sinfônica para tocar em Chicago, ela explica, eu sou uma mulher, geralmente dizem que mulheres não são capazes de fazer músicas metricamente perfeitas, com a qualidade musical, e outra coisa que ela fala também é com virilidade. A gente tem ali uma subida de instrumento forte e ela fala, imagine mulher e negra. Mas, né, é Florence Beatrice Price, que é a compositora de música clássica americana. Foi a primeira mulher a ter executada, uma mulher negra, executada uma sinfonia. E logo quando ela morre, ela cai no ostracismo, ninguém lembra. Então, esses espaços é que ainda tem dificuldade de ter uma penetração. Você trouxe aí o vídeo do instrumento, da música. O nosso último espetáculo que a gente montou são sobre mulheres negras, histórias reais, em que a sonoplastia do nosso espetáculo, As Chicas da CDD, é o coral da escola, onde as quatro mulheres em cena, uma se apropria do tambor e vem com muita força. Então, essa questão musical, essa questão cultural da mulher em cena, da mulher negra, ser valorizada, se reconhecer, estar representando e estar no lugar de visibilidade no palco. Eu trouxe até um vídeo que traz alguns relatos desse processo de trabalho que eu acredito que depois vocês possam... A gente vai colocar no portal que a professora entregou hoje, a gente vai colocar no portal e no Facebook aqui do hashtag para você poder assistir. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Vocês roteirizaram, construíram o espetáculo a partir da história de quatro mulheres negras para poder ter esse entendimento de que lugar eu estou falando, de onde eu vim, como é que é esse espetáculo. A gente está em processo de reinauguração da escola, onde o nome antes era Juliano Moreira e agora é Dorcelina Gomes da Costa. E a dona Dorcelina Gomes da Costa é uma antiga moradora da escola, falecida, negra, sambista, doce, contadora de histórias. E a gente, querendo trazer a narrativa da história dela, fez um estudo histórico e geográfico com os professores de história e geografia, potencializando esse processo cênico e artístico com a Chica da Silva, com a merendeira da nossa escola, que é ex-aluna da escola, pró-jovem, mulher negra também, batalhadora, mãe de quatro filhos. Inclusive, eu fui professora de artes cênicas em outra escola de dois dos filhos dela. Ela é moradora da Cidade de Deus também. E uma outra história, fato real, de uma mãe, de uma jovem da nossa escola, também negra. Então, é um espetáculo que traz toda a questão musical, afrodescendente, esse empoderamento, essa coisa da mulher negra, batalhadora, guerreira, de estar à frente de todo o processo de construção da sua própria história, de ressignificar. E como é que é a reação dos alunos? Olha, a reação de... alguns que não se reconheciam passaram a se reconhecer. A reação de alunos que tinham muita indisciplina e se envolverem nesse processo de música, de dança, de teatro. A escola tem tentado oferecer vários movimentos culturais no contraturno. A gente já vem desenvolvendo um trabalho de romper o muro da escola, porque a escola é isso, né? A escola é comunidade, é professor, é aluno, são jovens. Então, assim, a gente tem sido procurado em vários movimentos na Cidade de Deus como referência de cultura. A gente teve agora o Festival Juventude na Favela, com vários atores, artistas jovens da Cidade de Deus que estiveram em cena, várias oficinas, o pessoal do Pintando na Praça, da Poesia, o espetáculo das Meninas do Centro do Teatro do Aprimido, as Anastácias. Então, assim, que trouxeram uma roda de conversa LGBT, que trouxeram questões que são latentes, que estão vivas aí a todo momento no nosso cotidiano e que precisam ser discutidas na escola. E a escola como esse lugar de prazer, de acolhimento, numa comunidade tão violenta, que é vista como um espaço de violência e de guerra, e jovens negros a todo instante estão sendo assassinados, a gente mostra que essa comunidade, fala de uma aluna, né? Ela diz assim, na CDD tem cultura, na CDD tem arte, né? Eles grafitaram agora, nesse Festival de Juventude da Favela, a parede. E a frase foi, a arte vai salvar o mundo, que veio dos alunos, esses desenhos também de arte, de dança, de música, também veio esse cacto. Agora é a nossa logo, né? Que, mesmo em terreno árduo, que a escola pública, com toda dificuldade, com falta de material, de tempo, numa região bem cheia de dificuldades, que a gente acaba que rompendo o nosso processo de planejamento, de ensino, né? Há uma quebra, e aí os meninos ficam desestimulados, e precisa de... A gente também fica. E aí, como há uma equipe muito integrada, a gente acaba que fortalecendo um ao outro, né? Tem que acontecer. A professora está emocionada, talvez que você que não seja do Rio de Janeiro não saiba disso, a gente realmente vive momentos de violência na cidade, muitas escolas que são inseridas em comunidade têm, no ano letivo, assim, uma perda gigantesca de dias de aula, porque interrompem as aulas, obviamente por questões de segurança, por conta dos tiroteios. Então, a aprendizagem dos alunos é interrompida, a quantidade de conteúdo, depois tem que ser feito todo um esforço para dar conta daquilo, mas é uma realidade que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro. E o teatro, como diz o Denis Guénon, ele tem sido muito necessário. Por que essa necessidade de ser uma arte tão necessária? Porque ela traz a questão da existência, de repensar o nosso lugar poeticamente. Então, assim, é um momento em que a gente está vivendo, como você falou anteriormente, político muito forte, né? De questões pertinentes de negritude, de violência, de racismo, de jovens morrendo, a importância de se ocupar um espaço na cultura, de se lotar os equipamentos culturais com os negros. A gente tem várias atrizes negras em cena, lotado amigas, né? Formados próximos que estão junto com a gente nessa parceria, com o Eu Amarelo, o espetáculo da Maria Carolina de Azuis, os ciclomáticos com a Fernanda Dias, né? A Daniele Anatolio com Lótus. Então, assim, são educadoras e artistas que estão compondo através da sua vivência, né? Criando novas narrativas, né? Narrativas positivas para quem assiste. É importante também para os jovens e dentro das escolas a gente ressaltar e enaltecer não só a cena atual, teatral, mas também os artistas que, como essa regente, né? A Florence. A Florence que você trouxe. A gente precisa trazer luz para essas pessoas, para artistas plásticos, para bailarinos, atores, compositores, de todos os âmbitos e incentivar nos jovens, negros e não negros, que vão atrás disso, né? Que valorizem, que eles criem essa rede. A gente fala muito dentro dessa cena teatral, que a gente precisa criar os nossos heróis. A gente precisa criar, não. A gente precisa trazer luz para os nossos heróis. A gente precisa valorizar e aplaudir Ruth de Souza, Haroldo Costa, Lea Garcia. Você, inclusive, a gente já está indo, gente, para os dois minutinhos finais do programa, né? Mas, inclusive, você estreia agora uma peça que fala de uma dessas heroínas, né? Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Ela estudou no TEM, com a Abdias Nascimento. Foi um, né? Depois do TEM, a partir do TEM, surgiu o Teatro Popular Brasileiro e também o balé folclórico de Mercedes Batista. O espetáculo fala sobre a Mercedes, sobre a trajetória dela. Então, olha, assistam, participem. Professores, trabalhem a consciência negra para além da efeméride. Essa é uma questão que ela é de todos nós, independente da etnia, da cultura, da raça, esse termo não é legal, mas, enfim, do tom da pele, independente da classe social, de qualquer coisa. Somos todos humanos e precisamos viver coletivamente em grupo como nós somos brasileiros, todos nós juntos, né? Brayson, muito obrigada pela sua participação no Hashtag Educa. Sucesso com as peças, enfim, com todas as produções. Professora, muito obrigada também pela sua participação no Hashtag. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na escola. Obrigada. E te intimo para o dia 27 de novembro estar conosco na nossa escola, que vai ter um encontro internacional de teatro comunitário, onde nós teremos 60 artistas, você também, de vários países da América Latina, trazendo essa questão de fortalecimento, de valorização da consciência negra, afrodescendente, de empoderamento, de identidade. Olha aí, já temos programação para daqui a alguns dias. Obrigada pela companhia, viu? Até o próximo Hashtag. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto